Muito liberado Só aguarda aí o povo conectar, deixa eu já ir compartilhando aqui já Já liberada a live aí? Já está liberada Já está ao vivo? Só aguardando entrar os primeiros Tem algum barbeiro, cabeleireiro aí de plantão? Então, hoje eu tenho certeza que os barbeiros não vão entrar porque eles pensam assim Ah, eu vou aprender o que em cabelo de mulher? Pessoal, fique ligado O que importa é cabelo Isso aqui é uma cabeça Então se tem cabelo, vai chegar um homem lá na barbearia de vocês Com um cabelo enorme assim E você vai ter que cortar Então mesmo que você não corta Você não corta cabelo feminino Mas aprende a cortar Então olha só Olha quanto cabelo a nossa modelo tem Renata Dá para observar Que ela tem pouco cabelo nas pontas Ó O cabelo está mais mirrado nas pontas Na parte superior Está bem baixo Dá para observar também E no comprimento No meio do cabelo Está mais volumoso Então eu quero mostrar para vocês Como fazer esse corte Porque a Renata Não quer o cabelo curto E não quer tirar o comprimento Ela só quer mexer na franja E dar uma leve repicada para dar movimento nos fios Nas mechas Nas mechas Está bom? Então vou observar aqui O rosto da Renata Se alguém quiser chutar aí o rosto Qual o formato de rosto que ela tem Porque para eu fazer Uma franja Eu preciso saber o formato do rosto da Da nossa modelo Aqui é tudo ao vivo Pessoal Não se preocupa Ó O Cid Bueno já falou que Você está equivocado Ele é barbeiro e está assistindo Isso aí Então é isso aí amigão Continua Fica aí Vamos lá Fico feliz quando eu vejo um barbeiro assistindo Um corte feminino Porque é cabeça gente Ó Isso aqui é cabeça Isso aqui é cabelo Não importa se seja curto, médio, longo Mas é uma cabeça É isso aí pessoal Agora eu quero mostrar para vocês O rosto da Renata Alguém quer chutar aí o rosto? Dá uma chutadinha Analisa aí Qual é o formato do rosto? Fernanda Marques Oi? Pode falar? Fernanda Marques já chutou Retangular Ó Fernanda como está hein? Pessoal Você sabia Que é muito importante Você cabeleireiro Você barbeiro Estudar sobre o formato de rostos Sabe por quê? Porque o formato do rosto Tem tudo a ver com o corte Se você não estudar esse formato Você pode errar o corte Fala assim Ah mas eu trabalho Eu nunca errei Talvez você pense que não errou Mas para o cliente você errou Então nós temos que sempre analisar O formato do rosto Ó Nós temos nove formatos de rosto Triângulo invertido Triângulo Triângulo Retangular Hexagonal de base reta Hexagono É Oval Redondo Quadrado Quadrado E losângulo Então são nove formatos Então vou mostrar para vocês Eu não preciso colocar plaquete para mim Mas eu sei que tem muitos barbeiros Muitos cabeleireiros Que não tem a noção aí Das linhas do rosto Então o rosto da Renata Da nossa modelo É retangular Eu vou mostrar para vocês Isso aqui é um retângulo Dá para observar que o rosto dela é bem longo Consegue perceber que é bem longo o rosto? Olha só O rosto dela como é longo Eu vou colocar na nascente do cabelo aqui na testa Vai pegar na ponta do queixo Olha só Viu? É um rosto bem retangular O rosto retangular Tem duas medidas da linha reta da testa Está vendo? Dá uma olhada Essa linha Olha só Vamos colocar ao contrário Uma Está vendo aqui? Uma Uma e meia Olha só Uma linha e meia Da testa Então antes de começar esse corte Eu quero Falar para vocês um pouco sobre franjas Tem muitos cabeleireiros que tem dúvida como fazer uma franja Só que nós temos três tipos de cabelo Nós temos cabelo É reto, liso Cabelo cacheado Aquele em carapinha E temos cabelo ondulado E nós temos mais três tipos de cabelo Que é o cabelo volumoso Cabelo médio E aquele cabelo ralim Para você fazer uma franja Nós temos que analisar a quantidade de cabelo que a cliente tem Olha só A quantidade de cabelo Se a cliente tem muito cabelo Você vai começar uma franja retangular Vou mostrar para vocês Como fazer uma franja retangular Você vai dividir Na linha Da sobrancelha Na metade da linha da sobrancelha Você vai fazer um triângulo Lado esquerdo Na metade da sobrancelha Do lado direito Você vai fazer outra linha Para esse retângulo Olha só Aqui está um retângulo Para você saber onde começa esse retângulo É muito fácil É só você colocar o pente em cima da cabeça Da cliente Onde termina Olha o ladinho aqui Onde termina a superfície aqui do pente Olha só Aí é onde você começa o triângulo E isso para uma pessoa Que tem bastante cabelo É igual a nossa modelo aqui Renata Então para fazer uma franja Temos que fazer esse triângulo Vamos supor que a Renata Tem um cabelo médio Não tem muito cabelo Nem pouco Seria médio Como eu faria Essa franja Eu faria uma franja Mais arredondada Aí Esse redondo Essa linha arredondada Eu vou pegar um pouquinho mais de cabelo Olha só Arredondei E vou fazer Vem um pouquinho Vem um pouquinho para a sua direita Só para bater mais luz no cabelo dela Para cá Você Você vindo Você Ah eu Isso Pronto Já pegou a luz Olha só Então se ela tem um cabelo O volume médio Que não seja Um volume pouco Nem muito Seria um médio Eu vou fazer uma franja Arredondada Vai sair um pouquinho mais De quantidade de cabelo Vamos supor que a nossa modelo Tem um pouquinho cabelo Sabe aquele cabelo ralo Aí sim Você vai mudar O formato dessa franja Você vai fazer Uma franja retangular Olha só Eu vou Fazer uma linha reta E vou fazer Essa franja retangular Que aí eu consigo pegar um pouquinho mais De cabelo Olha só pessoal Olha como é fácil você Fazer uma linha de uma franja Então vamos lá Vou repetir Para quem tem pouco cabelo Cabelo bem ralo Você vai dividir a franja retangular Que você vai tirar Um pouquinho mais de cabelo Para você fazer Uma franja E um cabelo médio de volume Você vai fazer arredondada Olha só Arredondada já vai sair um pouco mais Está vendo Vou tirar um pouco Desse lado Lado direito Lado esquerdo Lado esquerdo Aí vai sair um pouco mais de cabelo Está vendo aí Quando a cliente tem o cabelo Bem volumoso Aí você vai fazer um retângulo Olha só Vou tirar um pouco mais Vou tirar um pouco mais Uma linha inclinada Desse lado E uma linha inclinada Do lado direito Está vendo Vai diminuir na quantidade de cabelo Para eu fazer essa franja Tem alguma pergunta aí Que aí eu vou mostrar Que aí eu vou mostrar outra técnica aqui Eu mostrei Como fazer franja Em três tipos de cabelo 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 volumoso Cabelo médio E cabelo ralo Essas são as técnicas Que são usadas Para fazer essas três franjas Em três tipos de cabelo Tem alguém aí Que quer fazer alguma pergunta Ainda a galera está gostando aí Da aula aí Das dicas Mas ainda não temos pergunta Então vamos lá Aproveita e fala com o pessoal O que eles podem fazer Olha só pessoal Eu vou fazer Fazer não Vou mostrar para vocês Outra técnica muito boa Para vocês tirar O volume do cabelo Onde esse volume está concentrado Olha só Ela tem pouco cabelo Nas pontas Olha como está ralo nas pontas Se vocês observarem aqui Na parte de cima Ela não tem volume Na parte de cima Mas no comprimento do cabelo Mais ou menos Essa direção Pode observar Está volumoso aqui Pouco volume Nas pontas E pouco volume Na parte superior Então eu vou trabalhar Uma técnica Que se chama Degradar Eu vou trabalhar Só no comprimento Do cabelo Porque a minha cliente Falou assim Toninho Eu quero cortar o cabelo Eu quero ser a sua modelo Só que eu não quero tirar No comprimento Eu não quero tirar O tamanho do meu cabelo Ela já chegou aqui Falando comprimento E tamanho E eu já fiquei assim Não Eu vou fazer um corte Para ajudar os cabeleireiros Como fazer um corte Tirando esse volume Na parte do comprimento E outra coisa Esses cortes Aparecem muito no salão No dia a dia Por isso que eu quero Que vocês prestem muita atenção E analisem como vai ser cortado Para vocês atenderem os seus clientes Daí Tá bom Wallace J. Santos Cabelo volumoso Calma aí Tem três perguntas Pode fazer a pergunta É Vamos lá Cabelo volumoso É retângulo Ou triângulo Para fazer a franja Você está fazendo Triângulo Mas diz É porque você estava Explicando os outros Então pelo jeito Aqui ele Acaba misturando Um pouco lá Cabelo volumoso Para você fazer a franja Você vai dividir Em triângulo Ó Triângulo Que vai ser menos cabelos Olha só Você vai dividir menos Cabelo volumoso É isso aí Um triângulo Cabelo médio Fala cabelo médio Não Aí ele pergunta Do cabelo volumoso O que que era? Porque ele ficou Curado Ó Você vai fazer Um triângulo Olha só Lado direito E lado esquerdo Tá vendo aí Como que é o nome dele? Wallace Olha o Wallace Cabelo volumoso Aí você vai dividir Pouco cabelo Não pode ser muito Quando você saltar Esse cabelo vai espalhar Ó E vai terminar No final da sobrancelha Do lado direito E lado esquerdo Tá vendo aí Aqui está O retângulo Mais alguma pergunta? Sim Mais duas Vai lá Rosiane Rosiane S. Sebasto Talvez essa dela Você vai tirar depois Mas vamos lá Como tirar o volume do cabelo Sem tirar As mechas Não sei se é isso Que ela colocou Ou se é sem tirar Sem tirar as mechas? Não sei se é mecha Se seria mecha A mesma palavra Ó Na verdade É Pra você tirar O volume do cabelo Você vai tirar Algumas mechas Não vai tirar Todas as mechas Tem outra Pode fazer pergunta Marcela Porto Quem tem a testa grande? Qual a melhor franja? Tem a testa grande É Pronto? Eu vou falar agora Pra ela Você considera Que você tem a testa grande Ou pequena Renata Nossa modelo Grande Ó Eu perguntei Pra nossa modelo Se ela considera A testa dela Grande Ou pequena Quem tem um rosto Retangular Geralmente tem a testa grande Só que Se você fizer Uma franja Reta O que vai acontecer? Você vai diminuir A testa A testa vai ficar menor Só que porém Você vai passar Uma imagem De uma pessoa brava Uma pessoa forte Que é uma pessoa brava Então a melhor opção Pra esse tipo De testa Seria uma testa Desculpa Seria uma franja Diagonal Desfiada Nem que seja Mais curta Mas diagonal Pra você Não deixar Uma linha reta Na testa O que mexe muito Com a personalidade Outra Alguém pode compartilhar O vídeo Por favor E mandar Em joinha Vai clicando Coraçãozinho Eu vou amar Aí sim Eu respondo Todas as perguntas Val Silva Olá Boa noite O que você acha Da técnica De enrolar Ou torcer? Eu acho Uma técnica Muito boa De enrolar Ou torcer Só que Pra você fazer Uma franja Arredondada Uma franja Oval Pra você Fazer uma franja Reta Se você Torcer Essa franja O que vai acontecer? Você não vai conseguir Deixar ela reta Se você quiser Uma franja É Retangular Ou se não Diagonal Você não vai conseguir Fazer Torcer Nessa franja Tá bom? Respondi A pergunta dele? Sim Vai outro? Pode perguntar Alcinei de Medino Eu tenho cabelo Muito volumoso Qual seria o corte? O melhor corte? Se você tem um cabelo Muito volumoso O melhor corte Seria esse corte Que eu vou fazer agora Na nossa modelo Renata Então se você Ficar até no final Da live Eu tenho certeza Que você vai entender Como foi aplicada A técnica Aí você pode pedir Para o seu cabeleireiro Para fazer esse corte Eu tenho certeza Que você vai gostar muito Tem mais alguém aí? Pode fazer Pergunta Eu só vou responder Quem compartilhar o vídeo Por favor Carinha e coraçãozinho Está subindo um monte Isso Carinha e coraçãozinho Compartilhar o vídeo É isso aí pessoal Aí sim Aí eu fico feliz Pode outro? Pode Pode perguntar Cláudia Kafka Minha testa é mega grande O meu formato de rosto É triângulo invertido Por isso Ujo franja longa E repicável O que você acha? Se você tem um rosto Triângulo invertido É muito bom usar franja Porque dá uma minimizada Aí Quebra um pouquinho Aquela linha inclinada Que o rosto tem Então eu acho que a melhor opção É essa franja Que você está usando Ó O cabelo já está pronto Para cortar Vou dividir Pode fazer pergunta E eu vou começar o corte Olha só Eu não vou tirar o comprimento Do cabelo Dela Não vou tirar Não vou repicar Por fora Eu vou trabalhar Esse corte Só por dentro Para tirar um pouquinho O volume E dar mais movimento Eu tenho uma pergunta De um barbeiro Pode perguntar Para o barbeiro José Rodolfo Fabrício Sou barbeiro Mas sempre tive vontade De cortar o cabelo feminino A única coisa Que não entra na minha cabeça É como dividir Esse cabelo grande Para cortar Como faz Uma prática Com mais facilidade Para você dividir O cabelo É muito fácil Você tem que Imaginar uma linha Uma linha imaginária Diretamente no couro cabeludo Aí você vai colocar A ponta do pente Aqui está a ponta do pente Você coloca no couro cabeludo E desce essa linha Ó Até no final Até no final E aqui você divide Você vai dividir E já vai ficar Essa linha Olha como é fácil Olha lá Uma linha imaginária No couro cabeludo Você vai descer o pente Encostando no couro cabeludo E vai colocar o dedo Ó Seu dedo indicador Na parte inferior E vai dividir E vai dividir Pronto Aqui está a linha Olha só Como é rápido E prático A linha está pronta Eu vou trabalhar Uma linha Na vertical Lado direito Lado esquerdo Olha só a linha Vertical A ponta Coloquei Ó meu dedo aqui ó Na parte inferior Eu vou encostar A ponta desse pente No meu dedo Vai lá Pronto Aqui está A linha feita Deu pra ver? Legal? Mais alguma pergunta? Já vou começar a cortar Pessoal Eu vou usar A tesoura Fio na vaia Pra me desfiar Pra eu desfiar Desfiar esse cabelo Ó Fio na vaia Vou fazer essas perguntas aqui Tudo praticamente numa só Tá? É tudo a respeito De cabelo Cabelo enrolado Cabelo anelado É Essa técnica aí Você só aguarda lá Essa técnica também vai servir Pra tirar o volume Pra cabelo enrolado Você também molha Ou varia de cada profissional Como faz pra dar volume Aí ó Um perguntou Como faz pra tirar O outro Se você sempre molha O cabelo E a Adriele Perguntou Como que ela faz Pra dar volume Quando o cabelo cacheado Não tem Ó Pra você dar volume No cabelo Você vai repicar O cabelo Pra repicar De baixo Para cima Ó Você vai repicar De baixo De baixo Não sai da live Tá? E repicar Então Essa técnica aqui É degradação Degradando o cabelo Eu estou Tirando Olha só Vou dividir nas mechas Eu vou fazer a degradação Do meio Alguma coisinha Alguma coisinha boa aí Pra quem tem um rosto Pra quem tem um rosto Mais uma pergunta Juliano Schneider Também sou barbeiro Estou me aprimorando Ah Calma aí Vendo suas dicas Essa não foi pergunta Alzinei de meu cabelo Ah Alzinei de Medino Meu cabelo é volumoso Qual seria o melhor corte? Cabelo volumoso Você tem que desfiar Não repicar Tem o desfiar E tem o repicar Repicar de baixo Para cima Desfiar E de cima Para baixo É o que eu estou fazendo aqui Estou tirando o volume Sem tirar o comprimento Olha quanto cabelo que sai Olha só Agora Sente aí Agora Observa só Olha quanto cabelo que sai Estou tirando o volume Sem tirar o comprimento Agora eu vou trabalhar a lateral Trabalhar essa lateral Tirar um pouquinho do volume Do comprimento Para as pontas Não mexer nas pontas E nem na raiz Mais uma pergunta Por favor Maikele Falou que quando ela crescer Ela quer ser que nem você Isso aí Ai gente Nem eu cresci Estou pequeno Ana Paula falou que adora Suas dicas Felipe Mato Vou pegar umas aulinhas Para cortar o cabelo Da esposa E economizar Calma lá Pergunta Cadê Aqui Cristiane Soares Você está trabalhando Com qual tesoura? Agora estou trabalhando Com a tesoura Fio navalha Porque a partir do momento Que você Corre A tesoura No fio Ou na mecha Você não pode Trabalhar com fio a laser Tem que ser fio navalha Olha só Estou correndo a tesoura Na mecha Ó Ó Pronto Mais uma pergunta Pode fazer Ao invés de fazer uma pergunta Agora eu queria que você fizesse um negócio Que tem um monte de gente pedindo Pode falar Que você desse um salve aí Para as principais regiões Que tem nos assistido Pode falar Rio de Janeiro Ceará São Paulo Minas Cuiabá Portugal Tá Você manda seu salve Para essa galera E aí Portugal Ceará Rio de Janeiro Minas Gerais São Paulo Cuiabá Isso aí Pessoal Fico muito feliz Você não tem noção O tamanho da alegria Que está aqui no meu coração Só de saber Que eu estou ajudando alguém Que está aí do outro lado Tá bom Vamos lá Olha só esse cabelo Já está Ó o volume Já está baixando Olha só Isso aí Pessoal Agora eu vou trabalhar A franja Da nossa Modelo Renata Todas as nossas modelos São modelos Do dia a dia Pessoal São clientes Que vem aqui no dia a dia E eu chamo Para fazer essas lives E eu não escolho O cliente Nem nada Eu procuro Só mulher bonita Assim ó Isso Isso aqui está Renata Mas só que eu vou ser sincero Com vocês Não tem aquela De escolha De cabelo Pode ser cabelo Crespo Cabelo Lis Cabelo Volumoso Cabelo Carapinha Assim igual o meu Entendeu É isso aí Eu vou Passar para vocês Uma técnica Muito boa De como cortar A franja Na frente Eu já passei Essa técnica Só que Eu sei que Cada dia Está entrando Mais cabeleireiros Novos Na live E eu vou Passar para vocês Tá bom Olha só Para você fazer Esse trabalho Na franja Na frente Tem que ser usado Tem que ser usado Uma tesoura Fio a laser Essa daqui É fio navalha Eu vou guardar Essa fio navalha Vou pegar uma fio a laser Que é essa tesoura aqui E vou fazer Essa degradação Muita gente chama De degrader Na parte da frente Só que Lembrando vocês Lembra daquela luta De espada Para você Cortar a franja Ó De um lado Você tem que cortar Assim Do outro lado Assim ó Olha só A luta de espada Ó Isso aí pessoal Não adianta você Cortar desse lado Assim Do outro lado Assim Que não vai dar certo Vai ficar feio Então vamos lá Vou mostrar para vocês Eu vou dar uma Olhadinha na parte Frontal Do cabelo dela O cabelo já foi Lavado Só que secou Ó Então vou dar Uma olhada só Chegou o filho Da modelo Tudo bem? Tem perguntas Em relação A tesoura Pode perguntar Val Silva Silvana Fraga E E tem uma outra pessoa Que perguntou Outra lá Vamos fazer as três Ao mesmo tempo Essa técnica Que você faz Não deixa muito Picado os cabelos Silvana Fraga Perguntou E se ao invés Da tesoura Querer repicar Com a navalha Ó Eu só uso A navalha Para desfiar Cabelo Cabelo curto Cabelo longo Eu não uso Navalha E Essa técnica Que eu uso Aqui Na parte assim Do meio Do comprimento Do cabelo Não vai deixar O cabelo Picado Sabe por quê? Porque uma mecha Como eu estou degradando De cima para baixo Uma mecha Uma mecha Vai intercalar Com a outra E vai Uma segura A outra Aí a tendência É esse cabelo Abaixar o volume E ficar com mais Um movimento Ficar mais bonito Entendeu? Vamos lá Vamos lá Na Na franja Vamos fazer a franja Ou quer fazer mais uma pergunta? Vamos lá Pergunta pelo jeito Aqui tem um monte Aqui também É A Cíntia perguntou Uma coisa particular Que é em relação Aos moldes Se você A Cíntia de Queiroz Se você vende Esses moldes Que você mostrou Todos que fizerem Um curso Com bico Vai ganhar de graça Não vai pagar nada Já me incluso Aí no curso Galera de Pernambuco Pediu para você Mandar um alô Para eles E aí pessoal Do Pernambuco Como que está aí Pessoal Logo logo Eu quero ir Do Pernambuco Já tem uma moça Que me convidou E eu fiquei muito feliz Pelo convite dela Mas eu não sei Quando Logo logo Eu vou estar aí Pernambuco Natal e Lisboa Mão de Montesores Lisboa Eu quero conhecer Lisboa Diz que a terra É muito bonito Lá em Lisboa Com certeza E eu vou conhecer Em nome de Jesus Ó Teve uma pergunta aqui Que não saiu nenhuma Na live Sobre E quando o volume É desde a raiz Que é o caso Do cabelo dela em cima Você falou que era pouco O volume Quando o volume É desde a raiz Aí você tem que analisar Se esse cabelo Precisa de um alisamento Se você vai deixar ele natural Se ele está precisando De corte Aí é um diagnóstico Não adianta eu falar Que eu não sei A textura do cabelo Vamos fazer a franja Para não enrolar muito Vamos lá Fica assim Nossa amiga Renata Modelo Ó Eu vou trabalhar Essa franja De cima para baixo Vou usar O ponto Do nariz dela Ó Nariz Olha aqui Está Está A ponta do meu dedo Está no nariz Vou trazer Em diagonal A tesoura Em diagonal Cortando em diagonal Fazendo uma meia lua Para fora Ó Fazendo uma meia lua Para fora E vou degradando tudo Pronto Vou mostrar para vocês Olha a linha da franja Olha o que ela vai fazendo Ela vai fechando para dentro Só que eu vou repetir Vou repetir de novo Ó Vamos lá Pessoal Compartilha o vídeo Manda carinha Manda coraçãozinho Arvorezinha Vai clicando aí Nesses beijinhos Que eu gosto muito Vai lá Ó Mais uma Depois eu vou desfiar Essa franja Só que eu vou fazer O outro lado O primeiro Fazer o outro lado Lado esquerdo Fica um pouquinho assim Olha só pessoal Tem muitos barbeiros Muitos cabeleireiros Que trabalham Com corte longo Que vai fazer franja Quando chega desse lado Eles fazem isso Não é assim Se você fizer isso O cabelo vai para fora Olha a diferença Você tem que virar A sua mão A palma da mão Para frente Olha só E aqui Você vai cortar Fazendo uma meia lua Para fora Usando só o dedo polegar Para fazer Essa degradação Pronto Pronto Cortei Mais uma vez Olha como eu estou Jogando essa franja Para dentro Está vendo Mais uma vez Vamos lá Mais uma vez De novo Olha assim Não é assim Pessoal Preste atenção Não é assim É assim Vamos lá Vamos lá Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Fazendo a meia lua Para fora Sem tirar o comprimento Pronto Pronto Agora está aqui Isso aqui É a forma Da franja Olha só A forma Aqui está a forma Agora vou Dar os efeitos Vou trocar a tesoura Isso aqui É a tesoura Fio a laser Vou pegar a tesoura Fio navalha O internal tem que perguntar A diferença das tesouras Isso aí A diferença das tesouras Que fio a laser É para você fazer forma Para você fazer o corte Fio navalha É para você desfiar o cabelo Então vou desfiar agora Vou trabalhar Toda essa franja De trás para frente Preste atenção De trás para frente Vou desfiando Olha só Mais uma Tem como você rodar ela um pouquinho Para sua esquerda? Para cá? Não Para cá Isso Mais Mais Tá bom Olha Eu estou Desfiando Com a fio navalha De trás para frente Aqui estou Fazendo a degradação Pronto Vou usar A mesma tesoura Do outro lado Do outro lado Lado esquerdo Observa Que eu vou ter que fazer Desse lado Também a volta Na mão Deu para observar Pessoal Fazendo a degradação Fazendo essa linha De trás para frente Fazer devagar Para vocês Ó Aqui está pronto Agora eu vou dividir Na parte superior Fazer como se fosse Uma ferradura Na parte superior Do cabelo Olha só Vou dividir Uma mecha Como se fosse Uma ferradura Tá vendo Aí Talvez você pode Perguntar Por que Que você está Dividindo Essa mecha Na parte superior Porque assim Eu não trabalhei A franja Na frente Não trabalhei A franja Na frente Dela Então eu vou Continuar Essa franja Para ela Dar esse caimento No lado direito Do lado esquerdo Da cabeça Quando a cliente Joga essa franja Para trás Então eu vou Levantar 90 graus Ó 90 graus Ergui E vou Picotar Picotando Texturizando A franja Vou soltar Para dar esse Caimento No lado direito E você joga Para o lado Três perguntas Vamos lá Pode Pode perguntar Vou fazer as três De uma vez Jefferson Montagna Tesoura fio dentada Para tirar o volume Você usa A Neuza Soares Perguntou Quanto que custa O curso de cabeleireiro A Tânia Lira Perguntou Quando que você vai Em Pernambuco Então Querem saber Se pode fazer Com a tesoura fio dentada Quando que você vai Em Pernambuco E quanto que é O valor do curso Ó O valor do curso Você me chama No PV Que é 12 997 835622 E eu vou falar Passar para você As técnicas E o preço do curso No Pernambuco Vai depender Lá da nossa amiga Que me convidou Ela vai marcar A data É só você seguir As lives Você vai ter uma noção Quando eu vou lá E qual outra pergunta? E a tesoura A respeito da tesoura fio dentada A tesoura fio dentada Eu uso ela mais Para fazer desfiada Em cabelo curto Cabelo batidinho Chanel de bico Cabelo masculino Entendeu? Agora cabelo longo Assim eu não uso muito não Aproveita a tesoura Que você já está nas perguntas Onde você vai estar No mês que vem? Agora dia 9 Vou estar numa cidade De Padre Carvalho Perto de Montes Claros Salinas Lá no norte de Minas E depois Na próxima segunda-feira Que eu não lembro a data Vai ser em Vitória da Conquista Quinta-feira Eu passo para vocês A data certinho O local Aí qualquer coisa Compartilha aí o vídeo E vai lá também Deixa eu pegar aqui Pessoal do Espírito Santo Que é salvo Pessoal lá de Santiago Do Chile Que é salvo Pessoal de Porto Alegre Que é salvo Pessoal do Chile É A Chiquem Pessoal Deus abençoe vocês aí Do Chile Santiago Pessoal aí de Santiago Deus abençoe Vai compartilhando a live aí Para ajudar outros barbeiros Eu vou dar uma secada Aqui no cabelo dela Na frente Só para vocês Terem uma noção Do pote Viu Porto Alegre Espírito Santo Pessoal de Porto Alegre Espírito Santo Vai compartilhando aí pessoal Logo logo Que ela está aí Nessa cidade também Deus abençoe Vou secar o cabelo dela Pode ir mandando Enquanto ele seca o cabelo Eu vou ver se tem perguntas Aqui Vou passar para ele Ele vai respondendo aí É um salve para Adão Gomes Lá de Turmalina É um salve para Isaías Do corte Que está falando lá Que inclusive a internet dele Deu uma travadinha Aqui está funcionando ainda Eduardo É Isaías A nossa também Quando é de vocês Dá problema A nossa aqui também dá É Deu alguma falhazinha Na transmissão lá Poliana falou que ficou muito top A Cristiane Pitondo Perguntou Como que você faz Toninho Para fazer a conferência Depois Da franja Dos dois lados A conferência Da franja Para poder ver se o tamanho Ficou do mesmo jeito Proporcional Falar para ela Que eu usei a pontuação Do nariz A partir do momento Que você usa Uma pontuação Se ele lá no nariz Na boca No queixo Não precisa nem você Pedir a franja Que ela já vai cair No tamanho do set Enquanto ele seca Vamos continuar Deolinda Martins Falou que isso é uma arte Alzinei de Medino Está querendo que Toninho Depois vai lá em Natal No Rio Grande do Norte É O Adão Gomes É lá de Salina Na verdade é perto Da cidade de Turmalina Minas Gerais Salina 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 eu já conheço Eu tenho um curso lá Lá em Salina Fala para ele Que eu vou estar Em Padre Carvalho Dia Nove Dia nove Lá em Padre Carvalho Você de Salinas Qualquer coisa Dá um pulinho lá É pertinho Sessenta quilômetros A Tânia Lira Quer saber Se bem que você não fechou ainda Qual cidade que é lá De Pernambuco Ainda a gente Ainda não fechou Um salve para a Marina Alva Que falou que ficou top A Maria Berto Que falou que gosta muito Dos vídeos E o Isaías Toninho Perguntou para você Quais os dias Que são as lives E a hora É terça-feira Às dezenove horas E na quinta-feira Às dezenove horas Pergunta repetida Essa eu vou responder Cintia de Queiroz Fiorini Os moldes Que foram mostrados No início Eles estão à venda Sim minha amiga Para quem fizer o curso Com mão de tesoura Esses moldes aí Para quem faz o curso Com ele Já são dados Para quem faz Breve a gente vai ter também Uns cursos online Galera Nós estamos montando A plataforma Breve 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 Nós estaremos Com essa plataforma Online aí Para vocês Para aperfeiçoamento Aqui não tem É fake Fala Aqui não tem fake Aqui não tem maquiagem Aqui não tem nada É cortou E bateu Sem escova Sem nada Só para vocês Entenderem Que são cortes Do dia a dia Bota com a tesoura seca Boa noite Luciana Lebre Boa noite Juliano Boa noite Val Silva Boa noite Alcineide Boa noite Manuel Fabiano Boa noite Cláudia Marinho Boa noite Cláudia Karpika Boa noite Filipe Amato Boa noite José Rodolfo Boa noite Ana Paula Boa noite Jefferson Montagna Boa noite João Vitor Olá de João Barbeiro Arthur Alvin Boa noite Sandra Aparecida Pietra Felipe Ah tá Pietra Que foi aquela Que perguntou Aquela hora Toninho Dos cabelos enrolados Se há necessidade De molhar Ah se há necessidade De molhar Fala que todos Os cabelos É bom lavar Para ficar mais fácil Para a tesoura Correr no fio Respondido Salve para Ana Paula Oliveira Que adora Mãos de tesoura Salve para Juliano Schneider Salve para Rosiano Que também compartilhou Salve para Diana Oliveira Lá de Quixadá Um salve Para Maikele Moura Que falou Que vai ser igual Mãos de tesoura Quando ela crescer Salve para Silvana Fraga Salve para Felipe Matos Que está doido Para pegar essas aulinhas Para cortar o cabelo Da esposa Pessoal Não saia da live Porque tem um segredo Aqui para revelar Para vocês Um segredo Tenho certeza Lembrei agora Do segredo Não saia da live Vai ser o maior Segredo Que vocês já viram Até hoje No rosto da cliente Salve para Tânia Lira Salve para Cíntia de Queiroz A Tânia É lá de Pernambuco Pernambucana? É É do Pernambuco Vai chegar o segredo Vou passar o segredinho Para vocês Vamos lá Não saia Deolinda Martins Salve salve Lá de Portugal Portugal É a cidade Que eu quero conhecer A cidade não É o país É País Cíntia de Queiroz Falou que assim que tiver Ela quer fazer online Toninho Pessoal Eu vou mostrar Para vocês Um segredinho Agora Ela já faz Um presencial Ó Vou Um segredinho Pessoal Vamos lá Ó Se vocês observarem Observa aí Lembra daquele volume Que estava aqui Nessa direção Ó Olha só Eu não sequei Eu não escovei Esse cabelo Eu apenas cortei Aqui não tem fake Aqui não tem maquiagem Aqui não tem nada É fake? Fala Fala para mim Fake Aqui não tem nada Pessoal Aqui é natural É corte do dia a dia É corte baratinho 50 contas Eu já corto aqui Pronto Sem lavar Sem nada E já seque Pronto Acabou E a cliente Sai feliz Ó Tirei bastante O volume Tá vendo? Agora eu vou mostrar A frontal Só que as clientes Que entram aqui Eu vou analisar O rosto Personalidade Temperamento Lado direito E lado esquerdo Do rosto Para a cliente Sair daqui feliz Então é onde Eu quero mostrar Para vocês Algo bem interessante Eu prendi A franja dela Ó Dos dois lados Colocar a presilha E vou mostrar Algo que eu tenho certeza Que todos vão gostar É Todos vão gostar Quando você corre Uma pergunta Talvez você responde junto Uma pergunta aí Se puderem responder A diferença dos dentes Da tesoura dentada Para cima ou para baixo E qual a melhor opção? Ah essa aqui Já apareceu uma outra vez Toninho A tesoura dentada Quando ela tem dente em cima E quando ela tem dente embaixo Quando ela tem dente em cima Só em cima Na parte de cima Ela vai tirar menos volume Quando ela tem dos dois lados Ela vai tirar mais Vamos lá pessoal Pessoal Todos vocês sabem Que todo ser humano Ele tem o lado triste E o lado alegre Todos sabemos disso né Pode ver que tem uma mulher Que tem um seio mais bonito A outra Um seio Um lado do corpo É mais bonito A mesma coisa É o rosto O nariz O olho A orelha O cabelo São assim Então Nós vamos Desvendar O lado alegre E o lado triste Da nossa modelo Para eu saber Qual lado Que eu vou colocar a franja Porque o lado triste Tem que cobrir Aí eu tenho que jogar a franja Para o lado triste Para o lado alegre aparecer Então vamos lá Não vai ver o sorriso dela Eu vou ver o sorriso Dá uma olhadinha Dá um sorriso Cantinho do nariz Pronto O lado alegre dela É o lado direito Esse lado direito Pode observar Que o olho É mais bonito A sobrancelha É mais alta O canto da boca O canto do nariz Eu vou tampar Esse lado Vou cobrir esse lado Olha só E vou Deixar o lado direito Olha só A diferença Tá vendo Então o que eu faço Eu jogo a franja O lado triste E deixo o lado alegre Descoberto Você sabia disso É nada Olha só Vamos lá Dê aquela desfiada No cabelo dela Vou tirar essa capa Calma aí Tira essa capinha Pessoal Aqui não tem escova Aqui não tem nada Aqui é natural É apenas um corte De cabelo Fazer milagre Com a ponta Da tesoura É isso aí Eu chamo de Vitamina T Vitamina T É tesoura no fio Olha só Se alguém gostou Dá um joinha Compartilha o vídeo Manda Aquelas carinhas Árvorezinha Manda um monte de coisa Assim ó Que eu gosto Tá bom Lembrando vocês O rosto dela É retangular É um rosto longo Essa linha de franja Eu fiz Para quebrar Eu fiz Para quebrar Um pouquinho Essa linha Reta Que ela tem No rosto Viu que Dei impressão Que o rosto É oval Agora Por conta Da franja E aqui Está A beleza Fala com o Max Diz assim E diz assim Malandragem Não O negócio É tesouro E pronto E acabou E já fica bonito Vitamina T Para você Pessoal Um abraço Estou muito feliz E eu peço Por favor Compartilhe esse vídeo Tá bom Para ajudar mais Cabeleireiros E me ajudar E ajudar o nosso Câmara Para finalizar Tem alguma data Prevista para ir em Brasília Não Em Brasília Não tem Só se vocês Me convidarem Aí sim Se me convidou Eu vou estar lá Com certeza Tá bom Encerra aí Uma boa Hoje é terça Nossa Minha cabeça Está milhão Hoje é terça Deus abençoe Essa noite De terça-feira Um dia de amanhã Um bom trabalho A todos Estamos aí Qualquer coisa É só ligar No 12 997 83 5622